A vida é como um jogo onde se deve escolher Entre o bem e o mal depende de como ver Onde a aparência não condiz com o que é Aquele que enfrenta tudo, mesmo assim fica de pé Outros presos à escuridão só querem luz É arriscado esse plano, mas é isso que a conduz Um sacrifício que marca o início Mas tudo perde seu valor sem ter você aqui comigo Me sinto monstro, mas não pelo meu ser E sim por nunca ter me impedido quando vi você morrer Não é engraçado, mas se deve sorrir Pois encarando com sorriso tudo posso conseguir Ó destino, só me dê mais uma chance Pra que eu possa rever ela, mesmo que em só um instante Todos nós podemos coexistir Toda dor que você sente, eu também posso sentir Determinação é o que precisa pra essa jornada se iniciar Me mostre o amor, força invencível que nada pode parar Conheça o si mesmo, aqui nessa história quem julga é você Esqueça a aparência, enxergue a alma que está bem além do que ver Não sei que é osso, mas seu coração é que vai te guiar Se foi pacifista em suas escolhas, muitos vão te ajudar Mesmo diferente, saiba que eu sempre estive aqui O que é isso?